Eu vou concordar com você em parte, sabe por quê? Mas eu não tô falando isso de uma coisa, de uma coisa, né? Eu sei que não, mas eu comecei... Mas tudo que você tem que entender... Não é um acumulador de barata, cheio de bicho, não tá fazendo... Não, você tá juntando as coisas. Você é um amigo meu, velho. E eu levo em consideração pra caralho. Não sai da minha cabeça quando um amigo meu fala uma parada pra mim que me faz pensar. Então você pegou e falou que eu sou acumulador. Eu parei a mesma coisa, né? A minha esposa... Fala lá que eu sou acumulador, mas é a minha esposa. Você tem que dar um desconto, né? A vida é a vida também. E eu falei a mesma coisa que ela. Você falou exatamente... Você falou a frase e deu o quarto. Igualzinho. E sabe o que é pior? A gente tava há três anos sem vir pra cá, cara, por causa da pandemia. E aí quando chegou aqui na minha casa do Brasil, tinha os brinquedos antigos do Pedro. Um monte de brinquedos antigos do Pedro. E eu tava ali... Mas o Pedro, quando saiu daqui há, sei lá, há três anos atrás... O Pedro hoje tem oito. Ele tinha cinco. Então são os brinquedos que são muito desconexos da realidade atual dele. Tá ligado? Criou um hiato. Não deu uma continuidade. E aí a gente começou a abrir as gavetas de brinquedo dele. E tinha um monte de carrinho, um monte de coisinha do Star Wars. E aí ele virou pra mim e falou assim... Pai, por que que eu tenho tanto carrinho? De onde eu tive esse gosto de carrinho? Olha quanto carrinho eu tenho. Parece um acumulador. Ele falou isso? Ele falou isso. Cara, isso bate na mente dele assim. Acumulador, acumulador. É, aí já vai embora. Aí já é um... Agora você vem e fala isso aqui pra mim... Acumulador, acumulador, acumulador. Eu considero as paradas que você fala mesmo. Mas eu não tô falando de uma forma... É, eu não tô falando que é. Eu não tô falando que é. Eu preciso deixar claro aqui. Eu não tô falando de uma forma jurativa. Eu não tô falando que você precisa mudar. Mas minha filha entrou no meu escritório e falou assim... Pai, não dá pra andar no seu escritório. É que as pessoas estão querendo te ajudar. As pessoas se importam com você. Mas aí eu vou te perguntar. Sua filha precisa andar no seu escritório? É. Se ela precisar andar e ela não conseguir, aí você tem um problema. Você não vai conseguir apagar o dano que você criou. Eu acho que chegou a hora... Eu acho que chegou a hora de falar com a família e fazer uma intervenção. Fazer uma intervenção. Ele não tá acreditando que ele é um acumulador. Mesmo toda a família e os amigos falando... Tipo, no programa... Que ele é um acumulador. No programa, a família inteira tenta explicar pra pessoa que ela é. E ela fica em negação. Eu não quero ser uma pessoa dessa. Entendi. Não, não tá sendo... Chegou a hora da intervenção, mano. Vai pra mim. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui. Ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?